As notícias do Estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal. O seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br barra Maringá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Meu Melhor Corpo. A minha convidada especial de hoje é a psicóloga Tatiana Faune. Tudo bem, Tatiana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Matheus. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar de um tema, né? É um tema importante. Hoje a gente vai falar hábitos que melhoram a ansiedade. Tudo sobre esse assunto. Se você é especialista, né Tatiana? Sim, especialista em ansiedade. Exatamente nisso, né? E na tua prática, vamos primeiro começar com a pergunta, a definição, né? Definição de ansiedade e as causas, as principais causas. Sim, vamos entender então o que é ansiedade, né? Tem gente que fala assim, eu quero me livrar da ansiedade, eu não quero sentir mais ansiedade. Primeiro, a ansiedade, ela é uma emoção natural. Assim como a tristeza, a raiva, a alegria, né? Faz parte da nossa constituição biológica sentir ansiedade. É normal, né? É normal. Ela serve pra nos proteger de muitas situações, nos levar à ação, ficar mais em estado de alerta, né? E aí, o que que acontece? O problema, Matheus, é que a gente tem uma diferença entre até que ponto a ansiedade, ela é considerada boa, que ela cumpre essa função protetiva, de levar pra ação, de nos deixar em alerta, e quando ela começa a se tornar um problema. É aí que tá esse limiar do que é normal pra ela se tornar um problema, né? Pra se tornar a ansiedade, que a gente fala aquela ansiedade patológica, ou não necessariamente, né? O transtorno de ansiedade, mas quando ela começa a gerar algum grau de desconforto. Começa a ficar um pouco exagerada. Começa a ficar exagerada. Então, assim, pra gente poder, né, conceitualizar. Ansiedade normal. Ela tem uma causa ali, aparente. Você sabe por que que você tá ansioso, às vezes você vai fazer uma prova, você vai fazer uma apresentação em público. É normal dar aquele friozinho na barriga, né? E num podcast. E não vim aqui num podcast. Mas é uma ansiedade boa. Isso me deixa mais atenta, né? Eu me preparo melhor. Agora, uma ansiedade excessiva. Imagina, eu tenho que vir aqui num podcast. E aí eu passo noite sem dormir. É, aquele sofrimento por antecedência extremo, né? Exatamente. Aquela ansiedade por antecipação. A mente ansiosa em excesso começa a fazer previsões muito negativas do que vai acontecer. Isso é engraçado, né? Porque sempre assim, você vai, pensa no pior cenário. O pior cenário. Algo assim, que ainda não aconteceu, mas na mente da pessoa ansiosa vai acontecer da pior maneira possível. Nunca é da melhor. Nunca é da melhor. Porque é a melhor, eu não preciso me preocupar tanto. Então, e assim, dá pra, aí você me corrige. Talvez pra treinar. Quando vem, lógico, a ansiedade no nível patológico já é uma outra situação. Mas aquela normal, onde você tende a pensar, você vai falar em público, dá uma palestra. Aí aquela ansiedade, uns dias antes, você pensa no pior. Dá pra você treinar e fazer força pra pensar no melhor. Né? Isso tem como. É um pouquinho complexo, né? Muitas pessoas até precisam buscar uma ajuda psicológica, terapia. Porque a ansiedade, ela afeta muito a percepção da pessoa da própria capacidade dela. Muitas vezes ela se vê como menos capaz, menos competente de fazer as coisas. Duvida muito dela mesma. Porque, se a gente for falar em causas, o que que gera a ansiedade de uma pessoa, né? As causas. Tem muito a ver com a genética. Então, às vezes, na minha família eu tenho alguém que tem aquele funcionamento mais ansioso. E aí, acontecem situações na minha vida, traumas, experiências negativas. Aquele fator genético, ele é potencializado pela minha vivência. Ele, então, é potencializado. Ele já tava lá, mas ele se torna maior por conta da tua experiência que você teve. Por causa das experiências de vida que eu teve. E aí, entra a minha criação familiar, as minhas figuras de referências, né? As pessoas que eu convivi, as experiências que eu tive de sucesso, de fracasso ao longo da minha vida. Aí, entra aquela questão de crença limitante também, que a pessoa tem? Exatamente. Crença limitante, de merecimento, crença de, às vezes, achar que não é capaz de fazer as coisas, de realizações. Até mesmo de não ser uma pessoa amada, né? Crença de desamor, que a gente fala. Existe também. Existe todo tipo. Vários tipos de crença que daí vai sendo formada conforme a história de vida dessa pessoa. Então, tem assim, tem essa causa genética, as experiências de vida que eu passei, né? Esses traumas, o ambiente, né? E ambiente envolve até ambiente de redes sociais, né? Também, né? Tudo que tá em volta, que a pessoa lida ali todo dia. Sim, sim. E aí, considerando tudo isso, aquele quadro de ansiedade, então, pode ser piorado. Pior, essa pessoa, então, já tem... Nunca é um fator só, mas se eu já tenho ali, por exemplo, uma pré-exposição genética, acontecem situações na minha vida, pode surgir ali uma ansiedade. Um trabalho, o ambiente no sentido de um trabalho mais estressante, né? Com bastante meta, né? Muitas metas excessivas. Então, assim, às vezes eu não tinha, mas eu me coloquei numa situação ali de um estresse muito intenso e eu desenvolvi. A gente até vai falar mais à frente, né, Matheus? O estresse, ele potencializa essa questão de ansiedade, depressão. É. Naturalmente, a pessoa fica ansiosa, por exemplo, se ela for abrir uma empresa naquele mês que ela tá abrindo, ela fica muito ansiosa. Mas, assim, é normal de se esperar isso, né? Até certo ponto, sim. Agora, quando a pessoa começa a fazer aquelas previsões negativas, aí começa a dormir mal, né? Percebe aumento de peso, muitas vezes, ou falta de apetite, é outro indicador ali que tem algo que não tá legal. Nós vamos falar mais à frente, mas, tipo, ela pode pender pros dois lados, ou parar de comer ou comer demais. Ou comer em excesso, exatamente. E, assim, o indicador é muito, né, relevante é a questão do sono. Ah, é? O sono, assim, é um dos indicadores, dos melhores indicadores. Sim, sim. É, a pessoa começa a dormir mal, deita na cama à noite, começa a vir aquele turbilhão de pensamentos, tem dificuldade de relaxar. Não desliga. Não desliga. Sim. Muitas vezes pode levar até o isolamento. Ela começa a evitar situações... Com muita gente. Com muitas pessoas, situações que ela possa se sentir ansiosa, situações que ela acha que ela não dá conta, né, muito competente, muito capaz. Tatiana, tem alguma relação, talvez, da pessoa com ansiedade ou com burnout, de estar muito cansada? Isso que você comentou de isolamento. Acho que tem, né, uma ligação próxima. No burnout, ele tá mais relacionado ao esgotamento, relacionado ao trabalho. Mas tá presente ali uma ansiedade também. Um pouco, sim, né? Sim, vem com as comorbidades, né, que é aquele pacote ali que vem junto. Vem tudo junto. Acaba vindo junto. E tem, talvez, assim, um jeito da pessoa saber que essa ansiedade que ela tem já meio que passou um pouco do limite? O sono é um indicador, né? O sono. Essas preocupações excessivas, né? Ela duvidar muito de si mesma. Não ir pra ação. De repente, então, por conta da ansiedade, ela começa a ter um medo, né? Porque a ansiedade, então, traz a imaginação de cenários ruins. E aí vem o medo junto. Vem o medo. E com isso vem, de repente, a paralisação. Paralisação. Sim, porque o limite dela ser boa é aquele que leva pra ação. O contrário, muitas vezes, gera essa paralisação. Aí, de repente, você me faz pensar numa coisa. A ansiedade do lado bom, ela faz você, talvez, se tornar um pouco proativo. Exatamente. Se antecipar o problema. Exato. Porque, assim, evolutivamente, a ansiedade, ela cumpriu uma função muito boa na nossa história, né? Na época dos caçadores e coletores. O homem, ele detectava ali um perigo, uma ameaça, ele ligava ali a amígdala, né? Que é responsável por detectar risco e perigo no ambiente. E ele lutava ou fugia daquela situação. Ativa esse sistema de luta ou fuga. Tô me preparando pra me proteger ou pra lutar. Sim, com certeza ele ficava ansioso nessa... Precisou dessa ansiedade. Porque, se não, imagina, vem um leão selvagem ali na sua direção. Você não sente nada de ansiedade e estresse. Fica ali. Vai morrer. Então, pois é. Tem um lado bom. Tem. A ansiedade, até certo ponto, te faz se tornar uma pessoa proativa. Até o ponto que ela, a partir do momento que te paralisa, aí é o problema, né? Aí é o problema. E aí tem N tipos de ansiedade, né? Tem pessoas que sentem ansiedade em situações de desempenho social. Que a gente chama de fobia social, ansiedade social. É? Como que é essa? É uma pessoa que tem muita dificuldade nas interações sociais. Ela tem muito medo, assim, do julgamento, da avaliação negativa das outras pessoas. Então, se comunicar, se expressar, se expor em público. E não precisa ser um grande grupo de pessoas, não, tá? Esse público. Pode ser pouco. Às vezes, conversar com o chefe do trabalho, conversar com um colega, é algo, assim, que gera um gasto de energia muito grande. E a pessoa tem muita dificuldade em fazer isso. Eu posso contar um caso que já aconteceu comigo. Claro, hoje, depois de ter vindo... Eu forcei isso. Pra mim, tá aqui, falando aqui no podcast. Eu forcei, eu lutei contra, porque eu sempre fui muito tímido. Olha só. E na escola, tinha, assim, vai lendo um por um, ou se tivesse que ir na frente. O problema é que eu não conseguia esconder, porque o meu coração batia tão forte que mexia a camiseta. A camiseta mexendo aí, aí eu via, aí que aumentava. Sim. É mole? É, os sintomas físicos, né? Então. Suor na palma das mãos, aquela vermelhidão, o coração acelerado. Então. O que que isso tá querendo dizer? É o seu corpo sendo preparado pra luta ou fuga. Que é o sistema de luta ou fuga. Por quê? Falar em público ali, pra você, foi interpretado pela sua mente como algo perigoso. Eu achava que eu ia morrer ali. Eu ia morrer. Como pode, né? Sim. E eu também era assim. Nossa, se você ver, eu apresentando trabalho na época de escola e faculdade, o que que eu fui fazendo pra melhorar essa questão, né? E hoje eu até dou palestra, sou mais comunicativa. É a exposição. É se colocar naquela situação. Se colocar na situação. Claro, principalmente assim, em terapia com paciente que tem um nível de ansiedade muito intenso, não é uma vez, de uma única vez, porque ele vai lá pra exposição e vai falar com um monte de pessoas. Ele nunca mais vai querer fazer isso. É gradual. Aos poucos. Aos poucos. Então, começa ali conversando mais. Por exemplo, você vai no mercado, puxa um assunto ali com caixa de supermercado. É. Conversa mais com os seus próprios familiares. Conversa ali com um amigo mais próximo. Tenta puxar um assunto. Vai se expondo aos poucos. Um pequeno grupo de pessoas. Depois, um grupo de pessoas maiores. É gradual essa exposição. Vai treinando isso, né? Vai treinando. Só que a gente tem que tratar também questões mentais, psicológicas. Que tem junto aí algumas pessoas. Tem junto, sim. Por exemplo. Aquele medo do julgamento. Né? Bom, se eu fazer uma pergunta aqui, que será que vão pensar de mim? Vão me achar boba? Vai achar que... Uma pergunta... Às vezes você acha que não é uma pergunta que todo mundo já sabe, menos você, né? É. Você começa a se achar ali inferior. Se julgar muito. E achar que as pessoas estão te julgando ali. Que todo mundo é melhor que você. Esse complexo de inferioridade é uma coisa que... Se a pessoa tem, demora a sair, né? Sim. Pois é. Sim. A gente tem que trabalhar muito a questão da história de vida. O que foi influenciando nessa formação dessa autoimagem dessa pessoa. Trabalhar questões de autoficácia, né? Dela construir realmente autoconfiança. Porque às vezes a pessoa na história de vida dela... Ela foi privada muitas vezes de experiências que iam fazer com que ela se tornasse mais confiante. É. Exatamente. Às vezes pais, assim, super protetores. Ou muito rígidos, né? Muito rígidos. Que inibe o comportamento da criança, né? Ah, não faz isso porque não pode. Não faz isso porque é feio. E vai anulando. Ou vai colocando medo também. Ó, isso aqui é perigoso. Não faz isso não. Aí vai crescendo com medo de tudo. Vai crescendo com medo. Vai crescendo achando que não dá conta de fazer as coisas. Porque sempre teve alguém que fez ou que privou aquela criança, né? Da frustração. A frustração, ela é importante, assim. Com certeza. É a frustração que vai tornando a gente mais forte, né? Vai. Sim. Através dela que você consegue buscar a superação depois. Sim, a gente vai desenvolvendo a resiliência, né? Que é aquela capacidade de lidar com situações mais difíceis. Sim. E criança, é importante passar por isso também, né? Sim. É importante frustrar a criança, às vezes até proposital, coisas pequenas ali. Pra ela aprender a lidar que, às vezes, eu não vou ter tudo o que eu quero. No momento que eu quero. Isso é uma coisa importante, porque se talvez você criar o filho ou a filha dando tudo o que quer, depois vira um adulto que, assim, é perigoso até apanhar na rua, né? Sim. Ou na escola, assim. Sim, sim. Porque não tem como você ter tudo o que você quer, lógico. Sim. O mundo acaba nivelando um pouco essa pessoa. Mas ela sofre mais na vida. Do que se tivesse sido... Tivesse tido frustrações ali naquele... Desde cedo. Desde cedo. É até mais ou menos os sete anos, mais ou menos, que molda, assim... Olha, até... É, os primeiros anos de vida, eles são cruciais também na formação da nossa personalidade. Mas, assim, o cérebro, ele realmente chega a uma maturidade ali, os 25 anos de idade. É onde termina de formar o córtex frontal. Desenvolver o córtex pré-frontal. Exatamente. Antes disso, não tem, né? Sim, sim. Pode fazer alguma coisa que... Adolescente é muito impulsivo. Muito imediatista. Ele busca mais prazer e recompensa. Ele age muito mais por um impulso. E não muito pela racionalidade do que vai ser bom no futuro. Tudo é hoje. Tudo é o que está acontecendo agora. E não pensa na consequência, né? Não. Muitas vezes não pensa na consequência. Pois é. Então, essa é uma dica legal pros pais, porque, de repente, assim, os pais de antigamente sofreram bastante. E não quer que os filhos hoje sofram também. Claro. Porém, não pode dar tudo. Porque você acaba criando uma pessoa que vai sofrer depois, né? Sofre. Sofre mais na vida. Então, e, assim, claro, depende da... Pra começar a fazer isso, a partir do momento que a criança já tem um discernimento ali, talvez, dois, três anos devagarinho, né? Sim, sim. Cuidando e tal. Mas, desde cedo, já ir trabalhando com essa criança. Sim. Tatiana, e a atividade física ajuda bastante, né? Ajuda. Ajuda a melhorar a ansiedade. Ajuda a melhorar o estresse, né? A atividade física, ela traz benefícios pro cérebro. E aí, quando a gente fala em cérebro, eu gosto de dividir as funções da cognição, melhora da cognição e saúde mental. Sim. Se a gente for falar, Matheus, a cognição melhora a nossa memória. É, ajuda nisso. Ajuda, porque quando eu faço uma atividade física, libera um hormônio chamado a irisina, que ela atua no nosso cérebro, melhorando o funcionamento ali da memória. Olha só. Isso, especialmente valioso até pra idosos. Com certeza. Previne o declínio cognitivo. Então, se eu faço atividade física, eu previno doenças degenerativas, o Alzheimer, por exemplo, e eu consigo diminuir aquela curva da... Que leva pra demência. Que leva, aham. Essa perda cognitiva. Porque vai acontecer com o tempo. É natural, a gente perde. Só que a gente tem que estimular isso. Então, com a prática de atividade física e outras coisas que estimulam o cérebro. Leitura, aprender coisas novas. É, essa questão, depois nós vamos entrar mais nisso, que aprender uma habilidade nova é desconfortável. A gente vai entrar nesses detalhes de desconforto mais pra frente, mas, porém, isso faz com que você trabalhe a sua mente de uma forma que daí prolongue essa fase, né, de perca de memória. Exatamente. E vai ser importante também, melhora o sono. Exato. Imagina uma pessoa ansiosa, ela precisa se recuperar, então ela precisa dormir bem. O sono é reparador, é no momento do sono que eu vou liberar hormônios, né, que vai regular todo o meu funcionamento biológico. Exatamente. Vou atingir o sono profundo ali com mais facilidade. É onde acontece o reparo, né, de tudo. É o reparo do organismo. Até das articulações, a liberação de hormônio, tudo ali. O crescimento, a recuperação muscular acontece bastante durante o sono. Eu vou dar uma dica interessante aqui. A gente tá comentando dessa questão de atividade física, pra você ter uma vida mais saudável e chegar na velhice com menos perca dessa parte cognitiva. Na suplementação, existe um suplemento que eu acredito que todos deveriam incluir, que é o ômega 3. Muito famoso, lógico. Mas o que que acontece? Dentro do ômega 3, você tem um ácido chamado DHA. E ele tem a capacidade de passar a barreira hematoencefálica. Ou seja, ele consegue chegar no teu cérebro e aí trazer mais saúde, nutrir mais o teu cérebro. E com isso, consequentemente, te ajudar ao longo da vida a ter uma qualidade dessa questão do teu cérebro muito melhor. E quando você for comprar um ômega 3, presta atenção onde tá lá, DHA e EPA, os dois juntos, pelo menos 600 miligramas. Ou seja, tem uma cápsula de mil miligramas dela, os dois juntos, esses dois que eu falei, DHA e EPA, sendo 600 miligramas. Que bacana. Pois é. Lembrei de um estudo, Matheus, que foi feito, acho que foi em 2003, nos Estados Unidos, ainda falando da importância da atividade física em relação às nossas funções cognitivas. Então, em 2003, um educador físico, um neurocientista, eles realizaram um experimento com crianças em uma escola que, antes de começar as aulas, as crianças corriam uma milha. Sim. E depois, eles tinham que fazer atividades de matemática e ciências sociais. Resultado, essa escola saiu na frente comparado a outras escolas que não fizeram esse experimento. Ou seja, comprovando, mais uma vez, que a atividade física melhora as nossas funções cognitivas. Isso é verdade. Eu lembro, pessoalmente, na infância, que eu sempre fui de jogar futebol. E aí, minha primeira medalha foi numa prova de matemática, um torneio de matemática. Olha só. Então, tem a ver, sim. Tem. Com certeza, tem a ver. E agora, seguindo o nosso roteiro que a gente preparou especialmente para hoje. Sim, sim. Vamos para a próxima pergunta. Hábitos que pioram a ansiedade. Porque a gente comentou aqui o que melhora, né? Depois, vamos falar mais do que melhora, mas o que pode piorar? O que piora a ansiedade? A falta de uma rotina. Ah, é? Falta de rotina. O que é rotina? Eu acordo sempre, às vezes, em horários diferentes. Eu não tenho horário para me alimentar. Eu vivo naquela imprevisibilidade. Isso é uma coisa que, com certeza, deixa a pessoa ansiosa. Com certeza, porque eu tenho que tomar várias decisões ali ao longo do meu dia, né? E aí, o nosso cérebro, ele quer ter previsão das coisas. Então, essa organização de ter uma rotina é importante. Assim como a rotina, eu ter também o hábito de ter uma agenda para eu poder organizar meus compromissos, planejar o que eu tenho que fazer, quando, de que forma eu vou fazer. E escrever mesmo, colocar ali no papel, numa agenda digital. Hoje a gente tem tantos aplicativos, tantos recursos, né? Sim. Então, isso eu concordo com você. É muito importante. Aquele hábito, de repente, o hábito matinal, né? De acordar, se preparar para ir fazer o que você tem que fazer. E aquela rotina, claro que talvez todo dia, igualzinho, não vai ser. Mas, se for aquela desordem, com certeza você vai ficar ansioso. Sim. É muito mais fácil a gente executar ali um comportamento quando a gente planeja antes. É. Mentalmente, você planeja tudo o que vai acontecer e passa pelas tarefas mentalmente antes. Isso ajuda, né? Ajuda. Às vezes, até imaginar aquilo, como se eu já estivesse fazendo, ajuda a eu colocar em prática. Então, isso de você ter uma agenda, de você fazer um cronograma ali com as suas atividades, ajuda nessa questão da ansiedade também. Anotar, tirar aqueles compromissos da cabeça e colocar no papel. Senão, eu vou ter que ficar me forçando a todo momento a lembrar. Pois é. Você colocando no papel, se for um dia que você tem bastante coisa que você considera que são problemas para resolver, eventualmente, se você colocar no papel, você consegue imaginar e daí, às vezes, você vê que não é tão grave. Você coloca ali e já vai pensando em como você vai executar. Exato. E planejamento. Planejamento. Outra coisa importante. A alimentação influencia também na ansiedade. A alimentação, por exemplo, se eu como muitos alimentos ali industrializados, ultraprocessados, hiperpalatáveis, o que vai acontecer com o meu organismo? Vai inflamar. Vai inflamar, né, Matheus? E você é inflamado, muita coisa ruim vem. Sim. Vem junto. Afeta a questão do intestino. A gente fala que até o intestino é como se fosse um segundo cérebro, né? É, isso eu posso falar. Tem um livro chamado do Napoleon Hill, um livro que eu li já faz um tempo. E pense e cresça rico. Ali ele entrevistou todas as pessoas que conseguiram sucesso. Thomas Edison, Henry Ford, e ele viu o que tinham em comum. Então, assim, e uma das coisas importantes que ele fala lá é justamente essa questão do intestino. É mole? Até naquela época, já percebia. Sim, já percebia essa ligação, né? Essa ligação do cara que se alimenta mal e aí tá com aquele intestino, né, desequilibrado. Sim. Com certeza ele não consegue focar naquilo de produtividade. Sim. Você com mal do intestino de alguma forma, tua produtividade pra tudo, pra trabalhar, pra estudar, fica ruim. Sim, e falando em saúde mental ainda, 90% da serotonina é produzida no intestino. Olha aí, tem uma ligação. Tem a ligação. Ele reage muito ao emocional. É. Tem um nervo chamado nervo vago e ele fica vagando lá no intestino e a fibra dele é ascendente, sobe e chega no cérebro. Olha só. Então tem uma boa ligação que tem. Tem. Mente e corpo tá muito interligado. Tá demais, né? Sim, sim. Por isso que uma alimentação saudável e equilibrada ajuda você em todos os aspectos da sua vida. Inclusive no que a gente tá comentando aqui agora, que é a tua produtividade realmente, de você ser uma pessoa mais produtiva até a questão da ansiedade. Imagina você tendo uma rotina, onde não tem organização nenhuma, não tem rotina organizada, planejamento nenhum e ainda por cima você se alimenta mal. Come um monte de junk food, né? Exato. Enfim. Açúcar pra caramba. Só vai piorar. Mudando isso, com certeza, essa diferença significativa você consegue perceber. E logo, coisa de uns 15 dias, você já viu uma mudança, assim, muito grande. Sim, já percebe, né? No bem-estar. Ainda da alimentação, percebo muito pessoas, assim, que pulam refeições. Isso, é verdade. Uma coisa que influencia também muito, principalmente em pessoas ansiosas, é quando, geralmente pessoas que pulam refeições fazem normalmente duas. O almoço ali, a janta, não tomam café da manhã, não tomam café da tarde. O que que acontece? Se eu tô em jejum, aumenta o meu cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Consequentemente, eu vou ficar mais ansioso. Então, pular refeições não é saudável. Exatamente. Ou passar muito tempo, né? Passa muito tempo sem se alimentar. E aí, quando se alimenta, ainda se alimenta mal. Se alimenta mal, aí é um prato cheio. Aí a ansiedade toma conta. Ansiedade pro estresse. É uma rotina que tem que mudar. Exatamente. Então, hábitos que pioram são exatamente esses. Pular refeições é uma... Além de pular, passar muito tempo sem comer. E quando comer, comer e coisa comer mal. Ultraprocessadas. Já piora. E se somar com isso ainda, a privação de sono, aí pronto. Sim. Aí a ansiedade toma conta. Hoje também tem a questão das redes sociais, né? Esse passar muito tempo nas redes sociais. Você acaba se comparando muito. E quando eu me comparo, eu acabo ficando triste. Isso é uma coisa muito real. Inclusive, tem muita gente aí que... Pessoas mais novas, talvez, que se suicidam, né? Sim. De tanto que se compara com os outros. Exatamente. Na internet é muito pregado o sucesso. Você tem que fazer isso. Você tem que ter isso. Muitas vezes, aquilo que tá sendo mostrado nem é real. Na verdade, eu acho que na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Tem casos e casos. Mas, às vezes, a realidade daquela pessoa é diferente da sua. É. Ninguém tem uma vida perfeita. Uhum. Sem problema nenhum. Aí ele mais na... Principalmente, eu acho que no Instagram. Instagram. É. Aí quer mostrar só aquilo que tá tudo top, né? Tudo... Aquela vida perfeita. Mas, claro que não é. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado de não ficar se comparando com ninguém. Sim. Além de... Rede social é algo hiperestimulante pro nosso cérebro. É prazeroso estar ali. Tem muitas mudanças. Muda de cor, muda a música. Muda o que eu tô vendo, a pessoa. Tudo muito rápido. E aquilo vai viciando o nosso cérebro. E aí, o mundo real acaba parecendo desinteressante. Ah, isso é bem verdade. Você vê, né? Você fica estimulando, né? Aquele estímulo. E aí, quando você vai pra realidade onde exige disciplina, que é a parte ruim que você tem que fazer, é o que a gente vai comentar depois de felicidade, né? Sim. Tem dois tipos. Sim. Quais são mesmo os nomes? A hedônica e eudaimônica. A hedônica é aquela rápida. A felicidade ali é um prazer a curto prazo. Sim. A pessoa, por exemplo, comeu um chocolate. É uma recompensa imediata. É, depois que você engoliu, acabou. É um prazer imediato. Na hora é bom. Mas depois, o que acontece? Pode gerar até mesmo uma culpa. Na hora. É. Né? É, os segundos ali, os minutinhos de comer, depois, poxa, vem aquele arrependimento, né? Eu posso dar um exemplo. Quando eu vou competir no fisiculturismo, passo três meses ali fazendo uma dieta restrita, sem comer doces, sem comer chocolate, claro. E louco pra comer o chocolate. No dia que eu participo do campeonato, que eu saio, e aí agora eu posso. Eu como dois bombons. Por exemplo, já aconteceu. Dois bombons. Passou aquela vontade, daí eu fiquei pensando. Não, eu fiquei três meses. Só por causa disso. Não durou cinco minutos. Aquele prazer acabou. Acabou. E lógico, depois você come mais e vai até passar mal, né? Sim. Aí que tá o problema. Aham. E o outro tipo, né? Que é a felicidade a longo prazo, é aquela que muitas vezes, no início, eu vou ter um desconforto, não vai ser prazeroso, mas a longo prazo aquilo vai me dar uma satisfação. Sim. Por exemplo, fazer dieta, fazer atividade física. Exatamente. Tatiana, você me corrige, mas assim, fazendo uma relação exatamente com isso, de dieta. A felicidade de longo prazo é aquela que você tá num processo de emagrecimento ou de ganho de massa, você tem que fazer o sacrifício, a disciplina. Essa é a parte do desconforto, é a parte ruim. Você tem que fazer essa parte ruim, com disciplina e com vontade, pra conquistar. É claro que depois que você conquistou aquele teu corpo que você quer, a tua felicidade vai ser muito grande. Mas no meio do caminho, você vai querer buscar algumas felicidades menores. Sim. Talvez, se for com equilíbrio, até vai, né? Sim, não tem problema. O problema é quando eu busco essa felicidade a curto prazo, de forma que eu estrago tudo aquilo que eu conquistei. Aí que tá o problema. Então, aquela pessoa que aprende a equilibrar esses dois tipos de felicidade, aquela recompensa a curto prazo e a longo prazo, é a que se dá melhor. Consegue levar... Tem uma vida mais... Tem uma constância, né? Tem uma vida mais feliz, tem um bem-estar duradouro. Quantas coisas importantes que a gente alcança que no começo é difícil, gera desconforto, mas se eu não passasse por aquilo, eu não ia, às vezes, ter aquele resultado. Exato. Quase tudo, né? Quase tudo na vida. Quase tudo na vida que é importante pra gente, né? A gente passa por esse desconforto ali inicial. Pra você se formar. Nossa, cinco anos, especialização. Então, foi um desconforto. Hoje tem como fazer à distância, mas antes não tinha. Então, você todo dia tem que ir lá na faculdade, fazer e voltar. É um desconforto. Exato. É, ainda mais se você pega trânsito, é um desconforto. Porém, no dia que você pega o teu diploma, a felicidade é grande. Sim, e a longo prazo, né? É o que eu tenho ali pra minha vida toda. É. É uma coisa que vale muito mais. Aham. É, isso em tudo. Aquele prazer momentâneo pode estragar algo que poderia ser muito melhor depois. Não é? Com certeza, com certeza. Então, o segredo nisso tudo é o equilíbrio. É o equilíbrio. Não tem problema eu ter ali um prazer a curto prazo, desde que eu foque nos outros também. Desde que esse de curto prazo não estrague o maior. Não estrague aquilo tudo que eu construí. No exemplo que eu citei é de competição, mas pode ser você que tem um objetivo de emagrecimento e quer perder 10 quilos. Claro que até perder esses 10 quilos, você vai sofrer um pouco. Você vai ter que fazer dieta, vai ter que treinar. Vai ter que fazer esse sacrifício, né? Sim. E aí, nesses entremeios ali, se você tiver uma recompensa semanal, eu costumo colocar. Uma vez na semana é uma refeição livre, mas é uma refeição. Não é o dia inteiro. Não é o dia todo livre, né? Não, se for o dia todo livre, já estraga aquele... É, exatamente isso. É aí que tá. Mas se for uma só e, assim, a pessoa respeitar isso, ela sabe que fazendo a semana toda bem feita, ela vai ter uma recompensa e essa felicidade a cada sete dias. Não é tão longe assim. Exato. E aí, por que é tão difícil formar esses hábitos? O que a gente pode estar fazendo? Facilitar o difícil. Tentar automatizar esses hábitos. Então, por exemplo, Ah, eu quero fazer dieta. Eu sei que se eu chegar do meu trabalho, cansada, e pensar, o que eu vou comer? Não. Se eu deixar pra pensar nesse momento, eu vou pedir lá um iFood, eu vou comer qualquer coisa, eu vou pensar no mais rápido. Então, como que eu posso facilitar o difícil? Eu planejar que dia da minha semana eu vou precisar, ir ao supermercado, como que eu vou preparar esse alimento? Eu posso, de repente, deixar pronto ali no final de semana? Isso. Me organizar pra isso, facilitar pra ter ali algo pronto, rápido. É, exatamente. Isso é um dos segredos, assim, pra dar certo. Aham. Eu quero fazer atividade física. Vou dar um exemplo da musculação, mas pode ser qualquer atividade física, né? Todas vão ter ali um benefício. Não adianta eu escolher a academia mais longe, né? Às vezes eu tenho que pegar trânsito, não, eu não vou. Então, assim, escolhe ali aquele local próximo da sua casa, já deixa a roupa organizada que você vai. Isso. Deixa no jeito. Ou se você vai ir pra academia, mas se você for em casa, tomar um banho e sentar no sofá, você não volta. Não volta. Então, leva, eventualmente, o que você vai ter que comer antes do treino, e tenta dar um jeito de comer antes de ir pra casa. Vai pra academia antes, saiu do trabalho, vai, e depois vai pra casa. Sim, se for uma maneira mais fácil, né? Que você sabe que você não vai falhar. Isso. E colocar isso como um compromisso com você, né? Não algo ali como se surgir outra coisa, eu vou cancelar, eu não vou. É, você sabe que isso é o que eu mais percebo na academia? De pessoas que acabam desistindo, é exatamente por não ter isso como uma prioridade. Como uma prioridade, como um compromisso com você. E, às vezes, o fato de não saber justamente o porquê que você tá ali, o benefício que isso vai te trazer, faz você tratar como opcional. É, e qualquer coisa que surge, você não vai. Não vai. É. Só que o grande X da questão, tá em você enxergar o valor que tem, né? Na sua saúde, no teu bem-estar, na tua autoestima. O primeiro lugar é a saúde, claro. Você fazendo atividade física, você vai melhorar a tua saúde. E aí, depois, vem a estética. A estética corporal, de você ficar mais bonito, mais bonita, ficar com aquele corpo que você entrou numa roupa, você se sente bem. Você se sente bem. Eu acho que é que tá. A melhor autoestima, né, Matheus? Sim. Você colocou uma roupa que você se sente bem, se sente feliz, não fica com vergonha. Aham. Isso é o resultado. Essa felicidade... Sim. A longo prazo. A longo prazo. Aham. Uma outra questão também é alinhar as próprias expectativas quando eu quero formar um hábito ali mais positivo. Muitas pessoas vão com aquela expectativa de que, se for pra começar, tem que ser perfeito. Se eu falhar um dia, então tá tudo perdido. Isso é um problema. Isso é um problema. Perfeccionismo, né? Perfeccionismo em excesso. E aí, bom, já que eu comi um doce hoje e não era pra eu comer, então na janta eu vou comer uma pizza também. E amanhã também. E amanhã também. Aham. Então entender, no começo que eu quero, no início pra eu formar um hábito, eu focar mais naquela questão da constância e ir prestando atenção no meu progresso do que querer já iniciar fazendo tudo perfeito. Então, foca em ir. Foca em fazer. Mesmo que você não vá fazer o exercício ali perfeito, né? Mas foca em estar ali. É. Isso serve também se a pessoa tiver uma ideia. Ter uma ideia, uma ideia hoje, eu acho que talvez é a parte mais fácil. O mais difícil é fazer ela acontecer. Executar. Executar a ideia. Você teve uma ideia legal lá no teu trabalho. Tá. Mas aí, pra fazer ela virar verdade. Sim. Se a pessoa é muito perfeccionista, ela vai esperar e vai acabar não começando. Enquanto que se ela começa, ao longo do percurso ali, aquela ideia vai sendo moldada. Ah, aquilo que eu achei que ia ser legal aqui já não é mais. Já mudou. Mas você tem que começar. Sim. Muitas vezes eu vejo isso já como um todo, como algo muito grande, muito complexo. E aí, meu cérebro faz um cálculo ali. Ah, eu não quero ter esse desgaste. Então, até uma estratégia que eu passo, inclusive, pros meus pacientes, você tem um projeto grande, uma tarefa mais complexa que você queira fazer, divide ela em pequenas tarefas. Em pequenas tarefinhas ali, com passo a passo, até você chegar no projeto pronto como um todo. Na tarefa concluída. Então, quais os passos que eu preciso executar? Um a um. Exato. É igual, talvez, assim, quando você vai viajar de noite com o carro. O farol, a viagem, o farol não vai clarear daqui até Curitiba. Ele vai por partes. Então, de repente, você encara dessa forma, né? Sim. Ah, eu tenho que fazer uma viagem longa. Tá. O que eu preciso organizar antes? Ah, eu vou, então, levar o carro na revisão. Eu vou acertar tudo. Eu vou ver qual que é o melhor trajeto. Primeiro eu vou daqui. Eu vou fazer uma parada aqui. Fica mais fácil. É. De quebrar em etapas, né? De quebrar em etapas. E controlar a ansiedade pra poder fazer cada etapa bem feita, sem ficar pensando lá no final. Eu sei que não é fácil. Não. Tem que fazer uma força pra isso. E, às vezes, a pessoa precisa de um acompanhamento de um profissional. Psicoterapia. Exatamente. Aí você, nessa questão, você consegue acalmar a pessoa, direcionar melhor. Sim. No processo de terapia, a gente trabalha a questão de crenças, pensamentos, a interpretação que a pessoa tem feito das situações, comportamentos, hábitos, que, às vezes, sozinha, ela não consegue fazer isso. Ela precisa de uma ajuda profissional. A psicoterapia, ela é um tratamento biológico. Ela consegue realmente mudar estruturas do nosso cérebro. Trazer pro lado bom. Pro lado bom. Exatamente. Pra diminuir essa ansiedade, diminuir o estresse, fazer essa pessoa conseguir pensar de forma mais funcional, mais adaptativa. Fazer, ajudar ela a superar aquelas crenças limitantes. Crenças limitantes, exatamente. E aí, cria novos caminhos, assim, eu acredito que sim, caminhos cerebrais pro lado bom. Sim, sim, modifica mesmo o cérebro da pessoa. Ela treina o cérebro pra, diante de uma circunstância difícil, ela conseguir enxergar o lado bom e focar nele. Sim, habilidade de resolução de problemas. Isso é muito importante. Você ajuda lá no tratamento, também ajuda nisso. Sim, sim. E o pessoal, claro, assim, teus pacientes, eles relatam um resultado bacana. Sim, a gente pode perceber essa melhora. Muitas vezes não é de imediato, né? A terapia também, ela é um processo. Mas se a pessoa fizer o tratamento certinho, né? Com a frequência, ela consegue ter uma melhora significativa. Isso é bacana. Vou fazer um gancho aqui. E esse podcast, o Júnior vai colocar na tela, é um oferecimento da Academia WM. A Academia WM fica na Avenida Pedro Taxi, número 1008. E você, indo lá, você vai ter equipamentos exclusivos, que só tem lá. E tem novidade chegando por aí. Tem mais equipamento que você só vai achar lá que tá sendo feito. Coisa que eu só vou postar depois. É coisa bacana. Um dos diferenciais nossos é o seguinte. Que você, por exemplo, que tem problema na coluna ou hernia de disco, as máquinas são feitas pra que você consiga ter um conforto melhor. Consiga fortalecer da maneira correta, sem correr risco. A gente viu aí recentemente um monte de acidente com equipamento. Nas academias. Exato. E eu tô pensando nisso já tem um tempo. As máquinas que eu coloquei lá são articuladas de uma forma que, se você não aguentou, é só largar e sair. 95%. Só falta duas pra trocar, que eu tô trocando. Então, se você agachou e não aguentou, é só largar lá embaixo e sair. Olha, isso é importante. Legal, legal. Né? É a segurança. Então, tá aí, pessoal. Logo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a suplementação. E você treina, né? Treino. Já tem um tempo? Tem, tem um tempinho. Quanto tempo já? Ah, uns dois anos, assim, que eu comecei de forma mais... De seguir bem. Aham, de seguir com mais constância. Bom, você já, claro, sendo psicóloga, mas você mesma percebe o benefício pra tua saúde mental e emocional com a atividade física? Percebo. Melhora, né? Principalmente concentração, foco. Ou, às vezes, eu mesma, né? Quando eu tô mais ansiosa, eu busco fazer uma atividade física. Porque o que acontece, né? Quando a gente tá ali sentindo aquela ansiedade, aquele estresse excessivo, a gente tem duas regiões ali no nosso cérebro, que é o córtex prefrontal, que é responsável pela razão, e o nosso sistema límbico, onde tem a amígdala que detecta o perigo ali e ameaça no ambiente. No momento que a pessoa tá muito ansiosa, muito estressada, essa amígdala desliga esse córtex prefrontal na intenção de nos proteger pra que a gente ligue algum comportamento, algum hábito que foi útil, que me ajudou a lidar com essa ansiedade. Se eu já tenho o hábito de fazer atividade física, eu vou ligar esse hábito com mais facilidade. Se, em algum momento, que eu me senti assim, eu fui lá e eu comi um doce, eu também vou acabar fazendo isso. Por quê? Porque funcionou em algum momento. Olha só! Como pode! Então, é tudo uma questão de treinar o teu cérebro, realmente. Treinar o meu cérebro. Então, assim, vai depender muito dos hábitos que eu construí ao longo da minha vida. Então, eu tenho que construir bons hábitos pra que nesse momento também de estresse, que a gente perde um pouco a racionalidade, a gente recorre a hábitos mais saudáveis, mais positivos. É. Se toda vez que você ficou ansiosa ou ansioso, você descontou... Na comida, né? Na comida. Então, a partir de agora, você tenta fazer outra coisa. Aham. Desconta em outra coisa. Vai treinar. Treinar. Aí, em pouco... Dizem que é com 21 dias que você cria um hábito. Eu acho que... Depende muito, né? Não é uma regra. Uhum. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Que demore um pouco mais. Sim, pode ser que demore um pouco mais. E aí... Mas o importante é a frequência. É. Que você executa aquele... O hábito que você quer formar. É. E, consequentemente, isso vai dar certo. Porque, né? Você tá treinando o teu cérebro pra se comportar de uma maneira melhor. E, eventualmente, isso vai permanecer. Uhum. É só você ter essa força de vontade no começo. Sim. E o que é o hábito? Matheus, o hábito é aquilo que eu faço com mais facilidade. Que eu não penso muito pra fazer. Só que até se tornar um hábito, é mais difícil. Aí, a gente pode entrar naquela questão do desconforto. Né? Porque, pra você criar um hábito... Vamos supor que você nunca treinou. Uhum. Pra treinar, vai ser desconfortável. Você ter que ir na academia. Você vai ficar pensando... Ah, lá só tem gente malhada, o que não é verdade. Uhum. Então, tem muita gente que tem vergonha de ir pra academia. E eu falo. Lá na academia mesmo, eu falo. Não precisa ter vergonha. Você tá aqui exatamente porque você quer melhorar. Tem quem já tá com um corpo legal, mas isso é... É problema de cada... Pensa em você, né? Foca em você. Sim. No teu progresso. Isso. Né? De forma... Qual a questão da comparação. Se eu só olhar o outro, o outro... E eu? Onde que eu vou ficar nessa história, né? O meu processo, o meu progresso. Cada um tem uma jornada individual. Uhum. Tem uma história de vida. Tem as suas características individuais. Inclusive da genética. Sim. Que influencia também bastante. Que influencia muito. Então, essa parte... Ah, é um desconforto, sim. Você criar um novo hábito de ir pra academia. Você vai lá, você vai sentir dor. Você não vai, às vezes, levantar o peso que você gostaria. E você olha a pessoa que tá ali, né? Tendo mais força, mais resistência. E você não. Mas, peraí. Essa pessoa que tá lá e tem mais resistência. Quanto tempo ela tá fazendo aquilo? Então. Com certeza é muito. Uhum. Muito tempo. E nessa constância. Sim. Você vai se agradecer depois por não ter desistido quando ficar velho. Com certeza. Faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Porque o que vai contribuir... Uma das coisas que contribui na velhice pra longevidade é a massa muscular. Sim. Porque evita de você ter fratura. E a gente vai perdendo muita massa muscular ao longo da vida. Demais. É uma das coisas que mais acontece. A massa muscular e a massa óssea. E a musculação ajuda nisso. Sim. De manter a massa muscular e a massa óssea também. Então, quer dizer... Se você conseguir ter uma rotina melhor... Tem um documentário no Netflix que eu assisti. Que é o Centenários. De pessoas que vivem até 100 anos. E o cara foi lá. Chama Zonas Azuis. É bem legal. E o que tem em comum nesse povo. E praticamente 100% deles faz alguma atividade física. E não para. Sempre fez e mantém. E claro, se alimenta bem. Sim. São os pilares, né, Matheus? É o básico. A alimentação. A atividade física. Um bom sono. Exato. E uma das coisas que lá foi possível de ver... É que essas pessoas, elas sempre estavam alegres. Assim, não sempre, mas... Não era aquela pessoa com aquele estresse. Sabe? O estresse era menos. E tem a vida social. Ah, é? Você assistiu também, Ju? Sim. A vida social, né? A vida social. Não ficava em televisão e internet. Não. A vida social. Com os amigos bateram papo. Aí, ó. Olha que bacana. Isso é uma coisa importante. Não ficar só no celular, né? Sim. Às vezes, não tem aquele almoço ou janta em família, que é uma coisa que... Esse social real, né? Com certeza. Foi feito um estudo que o que... Um indicador ali de felicidade não é dinheiro, não é sucesso, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos. E isso é bem verdade. Tanto o relacionamento afetivo, a pessoa que você escolhe ali pra você dividir sua vida, quanto amizades, cultivar boas amizades. Isso não tem a ver com quantidade, mas sim com a qualidade dessas amizades. Ó, então. Aí, nesse documentário, tinha lá dentro de Los Angeles, que é um lugar que tem um estresse... Demais. Demais. Um espaço lá onde eles criaram uma comunidade só deles, assim, mais reservada. Um mercado só com coisa natural, top, sem muita... Nem tem açúcar lá, pelo jeito. O mundo ideal. O mundo ideal. E um clube onde eles próprios interagem entre eles, jogando tênis e tal. E criaram esse ambiente de... Essa interação social entre eles, pra cultivar isso. E tá dando certo, né? Você viu? Ó, pra você ter uma ideia. É, semana passada aqui, até uma vez eu conversei com você, né? O Matheus preparou uma receita pra mim. Eu tava estafado. Eu ia dar um pé pra mim. De trabalho aqui, cheguei a trabalhar em casa. O que eu fiz? Pedi uma folga de dois dias. É. Eu fui desse lado, agora... Eu não fiz nada. Fiquei sentado no banco, olhando... Eu molhei a canela na água. E fez bem. Só olhei o mar. Nossa. Sim. É. Eu fiz uma fórmula pra ele, uma fórmula manipulada, pra ajudar a aumentar a testosterona. Mas natural. É, porque você fica, computador, computador, trabalha. Chega uma hora que você põe. Com certeza. E o mundo de hoje, né, tá muito mais exigente. A gente precisa ter que lidar com muitas coisas que antes, no passado, a gente não tinha essa responsabilidade. É. Então, hoje, a gente tem que tomar muito mais decisões, muito mais responsabilidades, muito mais problemas. E, na época mais primitiva ali, a nossa única responsabilidade era se proteger e a caça. Você comentou uma coisa interessante, a questão de dinheiro. Eu vi uma situação que o dinheiro até certo ponto... Ele é importante, claro. Sim. A partir do momento que você tem o suficiente pra cumprir tudo aquilo que você deseja, esse a mais, ele não vai te trazer tanto. Não faz tanta diferença. Tem cara que, um exemplo, compra uma Ferrari, pega não sei quantas por hora com a Ferrari, passa dois dias, aquela adrenalina, aquela felicidade passa. Depois, não adianta ele comprar outra, vai ficar nesse loop de querer sempre aquela coisa, ah, comprei um negócio e tal. Mas não tem fim. Sim, a gente atinge uma meta, era legal até ali. Depois, eu vou querer uma nova meta. E uma outra. E não tem fim. É. Aí o cara comentou, ele já tem tudo isso, já é milionário. E aí, bom, o que realmente te faz feliz? Aí ele falou, por incrível que pareça, o que mais me faz feliz são as coisas que não custam nada. Coisa simples. Surfar com os amigos, essas coisas, como pode, né? Sim, exatamente. Esse equilíbrio que tem que ter nessa jornada de, a fase que você tá trabalhando, pra não ficar louco, né? De fazer só isso e acabar deixando de lado a saúde. Sim, a gente, tem pessoas que negligenciam muito essa questão da saúde mental, né? E aí, às vezes, se sobrecarrega, não sabe colocar limites. E aí, depois, acaba tendo um efeito contrário. Porque prejudica a saúde mental e ela não consegue mais ser tão produtiva. E prejudicando, talvez, a saúde mental, uma hora ou outra vai pro corpo. Vai pro físico também. O emocional também. Influencia. Pode passar pra saúde física. Influencia na saúde física. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Uhum. Desde sempre, né, Tatiana? Sim, com certeza, Matheus. Com a saúde emocional. Ô, Júnior, vamos falar um pouco do suplemento? É a nossa linha de suplementos Signature Series. Aí você tá vendo o nosso colágeno. Ele é bem completo. Tem 31 ativos. Dentre eles, o colágeno do tipo 2, verissol. Ele é pra pele. Realmente muito bom. Ácido hialurônico. O próximo... O Fênix é o campeão. Ele é um emagrecedor. Que vai ajudar você a desinflamar o teu corpo. Tirar a retenção. Tem efeito termogênico. E de saciedade. Ele ajuda a tirar aquela vontade de doce. A creatina. Creatina, como a gente tá comentando aqui, de longevidade. Idosos também é importante tomar creatina. Então, é uma creatina de qualidade. Na nossa tem mais 3 ativos que potencializam a ação. O whey. Esse whey tá pra chegar. Vai ser lançado com um sabor novo. Eu vou anunciar depois. Nesse whey você tem, por dose, 5 gramas de glutamina. 6 gramas de BCAA. E 2,5 de verissol, que é o colágeno pra pele. O Ares é um polivitamínico completo. Dois suplementos que eu posso falar pra você que você tem que tomar sempre. É um bom polivitamínico e a creatina. No Ares você tem as vitaminas e minerais pra imunidade na dose máxima. O Poseidon, que também tá pra chegar. Esse também, o pessoal que tomou não fica sem. Que é justamente um mix de aminoácidos essenciais. Você não precisa comprar o BCAA, a glutamina separado. E mesmo se você tiver eles, ainda faltam os outros essenciais. Que você encontra tudo num lugar só, nesse suplemento que é o Poseidon. O Titã é um pré-treino que também tem todos os aminoácidos essenciais. Além da taurina e da cafeína. Tem 200 miligramas de cafeína. E é isso aí. Aí temos o nosso portal. Meumelhorcorpo.com.br Onde você encontra tudo que a gente tem. Todo mês, ofertas. Descendo ali, você encontra também a assessoria esportiva comigo. O site da academia que tá sendo repaginado agora. Logo, logo, no aplicativo Meu Melhor Corpo, vamos ter novidade. Esse aplicativo, ele é um local também pra profissionais. Profissionais, pessoas recém-formadas. Que de repente não tem ainda confiança pra prescrever fitoterápico. A questão da própria dieta. Treino, profissionais de educação física, pra saber montar treino. Então, você encontra tudo aí no app Meu Melhor Corpo. E aí, logo abaixo, os nossos cursos da série Transformando Cada Corpo. Que é onde você vai pro lado do emagrecimento ou do ganho de massa muscular. Com os protocolos baseados no seu biotipo. Pra você que é ectomorfo, a mulher que tem muita dificuldade de ganhar massa, você encontra protocolo específico. Ou endomorfos que tem dificuldade pra emagrecimento. Então, é nesse caminho que a gente segue esses cursos. E logo abaixo, as redes sociais. Então, é isso aí. Bom, então você com certeza tem uma rotina mais regrada, né Tatiana? Ah, eu busco ter assim, a gente fala um estilo de vida um pouco mais saudável. Então, assim, eu gosto de treinar, eu gosto de me alimentar melhor. E já tem um tempo que você segue. Você falou dois anos que você treina. Mas antes, você era totalmente sedentário ou fazia alguma coisa? Fazia umas caminhadas. Principalmente no período da faculdade, foi um período que realmente eu... Você já formou há quanto tempo? Cinco anos. Ah, sim. Então, desde então, você tem o teu planejamento diário, que é o que a gente comentou aqui, né? Que te ajuda a seguir uma rotina melhor. Sim. Você percebe que horário que você treina? Geralmente de manhã. Horário de almoço ou no primeiro horário ali da manhã. Você percebe quando você treina de manhã, que o teu rendimento durante o dia pra trabalhar é melhor? Com certeza. Aí. E assim, eu sei que tem pessoas que não tem condição de treinar de manhã, às vezes tem que ir após as seis. Mas, pra não prejudicar até o sono, o ideal seria antes das seis horas. Então, tem muita gente que treina lá na academia às seis da manhã, e a maioria relata exatamente isso. Que treinando, depois que acostuma treinar esse horário, aí vai tranquilo. E não abre mão. E treina esse horário e não abre mão. Sim. De ir nesse horário. Que o dia rende muito mais. E fora que daí você chega depois do trabalho e tá livre do treino, né? Sim, exatamente. Eu sei que muita gente não consegue. Sim, é. Mas o importante é fazer, né? É melhor ter que fazer. É melhor fazer do que não fazer, porque às vezes não pode ir ali num outro horário. É só se organizar bem. Sim. E talvez não tomar o pré-treino muito à noite. Porque tem gente que toma o pré-treino e não consegue dormir, aí vai criando aquele... Privação de sono e... Sim, aí tem um efeito não muito legal. Que é a questão do estresse, né? Essa parte do estresse, você... Bom, recomendações que a gente tá dando aqui, uma delas é treinar, né? Atividade física. Mas tem alguma outra na parte da psicologia que a pessoa talvez consegue fazer sozinha? Eu não sei se existe. Pra controlar. Pra controlar o estresse. É. Envolve ela olhar pras várias áreas que ela tem na vida dela, né, Matheus? Então, assim, esses hábitos que a gente comentou aqui. Cultivar... Esses fatores são fatores protetivos, né? Cultivar bons relacionamentos. Perceber os seus próprios limites. Perceber esses sinais que o seu corpo tá dando. E respeitar eles. Quando você perceber também que algo não tá legal, buscar uma ajuda psicoterapia. Que daí você vai aprender a manejar melhor crenças. Porque, às vezes, não tem como eu dar uma receita ali e faça isso. É algo bem complexo. Que, às vezes, só na psicoterapia ela vai conseguir trabalhar essas crenças. Pra poder tomar decisões mais assertivas. Pra poder estar interpretando ali os eventos e os acontecimentos da vida dela. De forma mais adaptativa, mais funcional. Então, é bem individual. É bem individual. É. Não tem como falar de uma maneira mais ampla. É bem... Cada caso é um caso. Aham. Mas, em geral, seguindo, né, esses hábitos que a gente falou. Essas mudanças aí na rotina. Já é um grande fator ali protetivo pro estresse e pra ansiedade. Exato. E aí, a pessoa tendo esse cuidado de prestar atenção nisso, ela evita um quadro pior. Esse excesso pode levar ao pânico, né? Pode levar à ansiedade mais intensa. A ansiedade ou uma crise de pânico, muitas vezes. É um fator de risco para a depressão. Então, a ansiedade, ela é o começo, assim, de que não cuidada leva à depressão. Não tratada leva a uma depressão. E, assim, claro, não tem um tempo certo, mas... Claro que também não vai ser tão rápido, né? A pessoa tem uma ansiedade... A partir do momento que deixou de ser aquela ansiedade normal, passou a ser um problema. Daí em diante, pra se tornar depressão, caso ela não cuide, talvez não é uma coisa tão rápida também, né? É, não tem como. Não tem como prever isso. Não tem como mensurar isso, mas o corpo vai desgastando. É. Porque a ansiedade, ela altera questões hormonais. É um desgaste muito grande para o corpo. E isso, a longo prazo, ali, o corpo não aguenta. Uma hora ele vai pedir socorro. Uma hora vai pedir. E aí, nesse caso, na parte da nutrição, existem alguns suplementos, fitoterápicos. Por exemplo, um que estava bem em alta, o ashwagandha, né? Então... Só que, mesmo assim, ele não faz milagre. Ele não vai dar conta. Se você não tiver esse cuidado e prestar atenção na tua rotina, né? De tentar se preservar do excesso da ansiedade, do estresse demasiado. Privação de sono. Tem pessoas que trabalham à noite. Isso é uma... Quando eu vou montar a dieta para quem tem essa rotina, eu tomo um cuidado especial. De colocar algum fitoterápico, assim, alguma coisa para ajudar nisso. Porque, realmente, acaba atrapalhando, desregula um pouco ali. Desregula. Infelizmente, assim, sono é inegociável. Tem pessoas que não têm outra opção, tem que fazer. Mas é tentar, às vezes, não levar uma rotina, assim, a longo prazo. É. Porque não é muito sustentável. Por mais que durma de dia, não é igual. Não é igual. E não tem aquela qualidade de sono boa. A qualidade, o sono reparador. É o sono da noite. Pois é. Tatiana, eu quero te agradecer muito por ter participado. Você quer deixar algum recado? Alguma dica, assim? Ou falar o teu contato, para o pessoal que quiser falar com você? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar desse tema que eu trabalho e gosto bastante. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é o Instagram, é arroba tatianafauni.pc É isso aí. Você que tiver alguma dúvida e quiser mandar para a Tatiana, pode deixar nos comentários, tanto do YouTube da TV Maringá, quanto do Meu Melhor Corpo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E um grande abraço. Até o próximo podcast. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho